COEFICIENTE DE ARRASTO A velocidade máxima é 1,2% maior. Se prepare para o que está vindo. Mais velocidade, mais potência. Mais de tudo. Parece que McQueen está perdendo o controle! Você nunca mais vai ser o mesmo corredor. Não dá pra voltar o relógio, garoto. Mas ainda pode fazer bonito. Até lá. Até lá. Até lá. Tchau, tchau.